Música Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar aí um penteado É mais um vídeo de dica do que penteados Dicas, né? Porque serão mais do que uma Muitos me perguntaram naquele vídeo Onde eu mostro vários produtos Pomada, spray, cera e o mousse Se é possível fazer um penteado apenas com spray Eu tenho usado um penteado aí Que vocês tem perguntado muito no meu Snapchat Também nas minhas redes pessoais que é Arroba Alex Cursino Eu já agradeço vocês por estarem me seguindo lá também Como eu tenho feito? Essa dica é pra você que tem cabelo liso, escorrido Ou você que tem entradas e quer dar um volume Aqui na parte da frente do cabelo Eu lavei meu cabelo com shampoo 2 em 1 Mas aqui no caso você pode lavar o seu cabelo Com shampoo e condicionador Pra poder aí dar um brilho no cabelo Depois que você aí lavou o seu cabelo E deu uma secada O meu já tá deixando secar naturalmente E jogando ele pro lado contrário, sabe? Pra poder já dar uma auxiliada no volume E ficar já com o movimento natural do meu cabelo Caso você não goste aí do movimento natural O movimento que eu tô falando aqui pra vocês É o jeito que seu cabelo para naturalmente Se você não gosta, você pode caprichar aí Numa escova E essa dica também é pra você que tem cabelo enrolado E quer dar uma jogada do cabelo pra trás Também é ótima, tá? Então, você jogou o seu cabelo aqui pro lado inverso A maioria de nós homens É, ficamos aí com a franja Um pouco Mais armada Aqui no caso do meu cabelo Ele tá um pouquinho mais úmido Eu tô gostando do meu cabelo Do jeito que ele tá aqui Mas mesmo assim Eu vou dar uma secada aqui na parte de trás Coisa rápida Só pra adiantar Mas vocês podem pular esse passo também E pra adiantar aqui Pro tutorial não ficar muito demorado O legal dos penteados de verão É você deixar ele mate, seco Entendeu? E eu tô passando bastante dicas aqui De pomadas E de outros produtos Que deixam o cabelo seco Mas muitos tem dificuldade de achar E eu passarei dicas nos próximos vídeos, tá? De lojas online Onde vocês podem comprar também Então, eu vou só usar o secador Pra poder adiantar o processo E já volto passando algumas dicas aí Pra você dar volume no seu cabelo Usando apenas spray E dar aí um efeito legal Um penteado aí legal Com o movimento Apenas com spray Rapidinho Agora, se você Tem cabelo ralo E quer dar volume Não tem problema Usar secador No verão E você tem um secador potente aí Sem passar nada no cabelo Ou você passa uma mousse Passa jogando o seu cabelo Pra trás Mas respeitando Essa onda pro lado Onde você vai jogar Jogue sempre o seu cabelo Pro lado contrário Porque isso vai dar volume Beleza? Vou aproveitar que eu tô com o secador E já vou passar outra dica Ó Você tá vendo que o meu cabelo Ele já deu um pouco mais De volume? Assim que o seu cabelo Deu o volume Com o jato quente Se o seu secador Tiver aí A função de jato frio Já usa o jato frio Em cima Porque o jato frio Ele ajuda a dar um brilho Maior no cabelo E ele ajuda o cabelo Ficar mais fixo Sem você precisar usar Muitos produtos Por isso Que o secador Tem a função De jato frio Mas se você não tiver O secador Moderno desse jeito Você pode usar As dicas que eu vou passar aí Depois Beleza? Se o seu cabelo É desses Que arma E não respeita Muito O movimento Do cabelo Ou ele fica Com os fiozinhos Rebeldes Caso o seu cabelo Não seja liso Seja ondolado Enrolado Você passa aí Uma cera Ou uma pomada Ou um livinho Um produto Que seja de acordo Com o teu cabelo Pra poder auxiliar Nesse penteado Eu acho aí Que não será Tão necessário Assim Muitos têm me perguntado Qual é a cor Do meu cabelo Gente O meu cabelo Tá totalmente natural Eu acho Que é um castanho Mais Puxado Pro loiro Escuro Eu não sei Se é essa Definição Correta Agora Vou ensinar vocês A passar Então O spray Pra dar um pouquinho De volume O seu cabelo Não tá jogado Pro lado contrário Você vem Com o spray De longe E ó Joga ele pro lado Inverso E deixa Pro lado Inverso E deixa E deixa Tá vendo Que o meu cabelo Ele ficou um pouco Úmido O jato Que eu tô usando Aqui hoje É um jato Úmido Porque o meu cabelo Aqui Ele está no aspecto Natural Ele não vai agrovinhar Mas caso você Esteja Fazendo uma escova Ou você usou O secador Afim de alisar O seu cabelo Peço que vocês Usem jato seco Pra que o seu cabelo Não volte pra textura Normal Porque um cabelo Aí de uma textura Diferente Que foi alisado Com apenas secador Quando ele fica úmido Ele volta Pra textura Normal Eu tô falando Meio que Envolando Pra poder dar uma secada Tá vendo Que o cabelo Ficou meio escroto Daí você vê Passa os dedos E já deu Um volume A mais A mais Na franja Tá vendo Seu penteado Já tá praticamente pronto Aí você vem E dá uma jogadinha De spray No restante Do cabelo Tipo Joguei um pouquinho Cabelo aqui pro lado Dei uma divisória Os cabelos do verão Não são tão clássicos Sabe Eles tem uma pegada Mais casual Então Não fique preocupado Em fazer tudo Certinho O spray Também vai ajudar A dar um brilho No cabelo Caso você Acha necessário Dar um volume Na parte de trás Onde eu não preciso Porque meu cabelo Ele é volumoso Aqui na parte de trás Você faz o mesmo esquema Aqui do topete Tá Só que em vez de você Começar pelo topete Você começa por trás E vem Trazendo pro topete Depois você joga Pro lado Inverso O seu cabelo Vai ficar Durinho Tá Apesar que ele vai ficar Com um aspecto natural De movimento O seu cabelo Vai ficar durinho Ainda mais Se você usar um spray De fixação Forte A extra forte Eu gosto de usar Extra forte Porque gente Que eu tô falando aqui Pra vocês Tanto do spray Que eu tô passando Bastante dicas É porque o spray De jato forte E extra forte Ele dá uma sujada No cabelo Ele dá uma texturizada No cabelo Quem tem cabelo liso Sabe que O nosso cabelo Ele precisa de um produto Pra poder ficar De pé Então aqui no caso Tem uns fiozinhos Que ficaram caídos Aqui e eu não vi Você joga Ele pra cima E dá uma pegada De spray Pronto Tá vendo Você consegue Fazer apenas Com spray E spray é um produto Barato Que você consegue Achar em qualquer farmácia E você não tem Dificuldade No uso dele Porque não tem Segredo nenhum Lembrando aí Que nossos próximos vídeos Eu farei de look Do dia Mas eu trarei mais Dicas e tutoriais De cabelo E atenderei Mais pedidos De vocês Porque esse foi um pedido De um de nossos leitores Que eu esqueci o nome E peço Pra que vocês continuem Interagindo aqui No nosso canal Através dos comentários Aqui no Youtube E nas nossas redes sociais Que é ArrobaModaSemCensura Para Twitter e Instagram Não posso deixar também De falar do nosso Facebook Que é Facebook.com BarraModaSemCensura E falar do seu curtir Aqui debaixo do nosso vídeo No Youtube Que é super importante Pra eu saber Se vocês tem curtido Ou não O nosso canal E não esqueça Que toda terça Quinta e domingo Nós temos vídeos aqui E pra receber uma notificação Assine o nosso canal E pra ficar por dentro De moda, beleza e estilo masculino Não é só aqui no Youtube Mas também no nosso site ModaSemCensura.com Nos vemos na próxima Até mais E aí E aí E aí E aí